Não fica muito vicioso na foda, amor, você disse que hoje não vai ter sexo, não gosto disso, quando você não vai comer um pedaço de carne, eu disse, amor, hoje não vai ter sexo, para você ir com saudade e com vontade, para você ir com o pedido na mão, quando você chega bem cedo já, qual? Eu disse, foda-se, sou máquina, o quê? Parabéns, meu amigo, saúde, e aí eu entrei lá no direito, estava no lugar do que, não sei o que, eu falei, 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 não sei o que, eu estou te comentando, eu disse, essa moça falou assim, não sei o que, e desliguei o direito, lá, me desligaram, já terminou um monte de participação, comecei a saber o que a mensagem, né, me faz a mão direto, nos conta ainda, como é que é? Fiz um direito no dia seguinte, já que me deram um monte de sangue, no dia seguinte que eu fiz o direito, só tinha a Nara, uma que vive em Portugal, eu me lembro dos primeiros seguidores, só tinha oito seguidores, só tinha oito views, da Nara Scott, a Nara Scott é uma das primeiras, mas quem? Tinha umas oito seguidoras, oito views, depois começou a subir 10, 12, 20, 20, 40, depois já tinha 80, depois começaram a me fazer perguntas, a gente fala também, é, no game com quem, não sei o que, só me lembro, o nome que nunca me saiu da cabeça é da Nara Scott, não sei porquê, e depois comecei a fazer, a falar, não sei o que, não sei o que, ou também sou antiga, Eduardo da Zacarias, também lembro desse nome, agora lembras dos teus seguidores, agora lembras dos teus seguidores, lembro de alguns nomes, lembro de alguns nomes, mas tipo, tem aqueles nomes que me marcam, tá, você vê? E porque entrava muito pra falar, ele que faia, a atenção na cona dele, sobre Selas Adre, eu também sou antiga, Valeria Gorgeu, depois começaram a aparecer várias, e chegamos até esse ponto, é isso, vai na casa, cem muitas críticas, acho que não sei o que sei, botei agora, não é isso, o Fashion News, sim, o Fashion News anda onde? o Fashion News sabe o antigo? o Fashion News anda onde? a O Fashion News anda onde? E a mulher precisa me atirar assim, porque eu não vou dizer só da tua maneira quando eu não vou ter sexo pra toda a vida em mais seis meses. Oh, e não sei disso que você tem que ter se comportado, eu te disse, hoje não vamos ter sexo, você faz um trabalho sem sexo, pra você ter saudade da sua mulher. Uma tirada é as coisas, vou escandar pra duas semanas, pra dois meses. Brinca, quem manda nessa merda? Fashion News apareceu, era bem chato. Eu só fazia live na casa do banho, não, fazia no corretor da casa do banho. Porque vocês estigavam a minha casa, não é isso, vocês estigavam a minha casa e falavam que eu sou Danete bem feio, sou o corpo Danete bem feio. Eu me lembro. Tá? Não, não vou. Vou só te obedecer, não vou pras Vegas, nem vou pra Finis. Pra te esperar. Vou. Mas só te obedecer, e o que então? Vamos lá. sangue podre, ah, é, nada, vocês me dão muito de sangue podre, humm. Estagava muito o Jojo, sofria, e estigava um pouco o Jojo parecido com esse zulo, o Jojo parecido com o BK, mas estigava um bom o Jojo. Não, mas eu assisti a outros embates, eu sou mesmo uma rocha, sou uma rocha não, sou uma fênix, como eu assisti. Que? Que não fodas comigo, por si com os outros. Não é verdade, amor, se você falar isso eu não vou te dar o mesmo sexo. Não vai a venir, agora ainda não queres me cavar. Eu, eu, eu não perguntei se você vai quando, porque eu quero o Senhor da... Não vai nada a ele. Não é ele. Eu também estou aqui em dia de 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 dia. Ei, ei, meu Deus. Amor, você também tem a minha mensagem. Eu não te perdoo por isso. Eu não te perdoo por isso. Ei, 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 ei. Eu não deu a coma porque o mamão de vai vir. Isso é mentira, é mentira. É mentira. Vamos morrer. Amor, você se fazê se comportar isso. Se comportar assim eu não vou te dar foda. Não vamos te foder durante dois meses. Porque você se comporta muito mal. E eu não te dou a autorização de você começar me estender aqui. E quando Dizem que você é coitado Você não é nada coitado Ok, muito obrigada por você me estender aqui no direto Hoje a cilada é que eu tô esperando Nem pra esperar do meu bruto Você vai ver no direto Muito obrigada mesmo por você me estender aqui Isso é mentira Isso é sério Agora um beijo Aí ele como vê Vem me despedir Vem me dar um beijo Se você não me der um beijo Então não vai ter beijo pra você dar um beijo Vem me despedir a sua esposa Isso é tudo galúnia da tua parte Coisa da tua cabeça Não se lave ainda pra esperar o bruto É mentira Eu não tô ameaçada Só tu vai dizer que eu não tô Vem me despedindo Eu não tô com a esposa Eu tô com a esposa É que eu tô com o bruto Vem aqui Ei Cesaria Ei Eu sou o meu filho, eu estou com o telefone. Eu vou dar uma rápida, eu estou com a flor e eu estou com a flor. Eu estou com a mulher minha espelha que eu vou fazer o meu marido. Vocês não me dizem nada bonita. Vocês não me dizem, amaz! Amaz! Eu não me dizem, amaz! Eu estou com a flor de mim. Papá, eu tenho que ver o meu filho, eu tenho que ver o trabalho. Amor! Amor! Viu como me falou? Nente da rata no outro pecado. Não! Vamos esperar! Não! O bolo já fez uma roupidinha. Não, não vou nem fazer chantagem. Amor, vem! Vamos se foder! Deixa eu lhe dar uma roupidinha. Depois vou dizer que vou começar. Amor! Ele viu as mensagens. Amor! Espumo. Acho que espumo, bebê. Pra pedir mais água da roupa. Isso é comportamento de indisciplina, bebê. Dede, vai isso no teu marido. Vai! Como me entendeu? Amor, vem então! Se nunca é pronto. Não tô precisando pra isso. Tô precisando pra pedir alguma coisa. Não tô precisando pra dar uma roupa. Não tô precisando pra dar uma roupa. Já não sai embora? Não. Tá estateando? Dá um beijo então. Dá um beijo. Dá um beijo. Não é amanhã. Dá um beijo. Não queres ter mais? Não queres ter mais? Eu já quero porque também é o segredo de mim. E também eu já pensei que você tem que ter mais. Não queres ter mais. Não queres ter mais. Não queres ter mais. Ela está chamando? Então não. Então dá um beijo. Porque já chegou de um carro. Amor, vem. Não queres ter mais. Não queres ter mais. Não queres ter mais. Então dá-me um beijo. Não fica assim, amor. Nem eu te percibo. Tem que ficar assim. E eu não te lavo em nada. Pra esperar o broto. Eu só perguntei no broto. Se ele vai vir. Não é porque te perguntei. Se vai vir no trabalho. Que não me deixa assim. Se deixa te curar de boca. Desfruta então o quê? Desfruta. Eu vou desfrutar o quê? No. Não me en Enlightagne. Tá indo trabalhar. Que não sei do que. E Say nô vai trabalhar. Ok, bebê. Já vem, já se foi. Não, não se lores. Não devem fazer isso. Ok, já, já, já se quedas com a mamãe. Já se foi a trabalhar. Já vai regressar. Também é seu papá, não se lores assim, por favor. Ok, já. Ele se foi a trabalhar. Vamos a mudar, sim? Vamos a mudar. Está chorando. Não está bom isso. Desfrute. Está chorando o papá dele. Olha isso aí, sim, olha só. Aí, está chorando. Mas vamos fazer por quê? Aí, está chorando. Não pode chorar. Ricardo, cala, bebê. Cala. Não chora, filho. Então, eu vou fazer trabalhar, ok? Ok, vamos a cambiar. Se quer resolver. Ah, porque... Ai, está chorando. Até sentia. Ah, porque... Ah, não, desfruta. Vou mesmo desfrutar, bebê. Vou mesmo desfrutar, puta que eu pare, pá. Não gosto de pessoas confusas. Não gosto de pessoas confusas. Ah, porque desfruta. Ah, porque se eu fosse já lavar a cona para enviar aquelas mensagens... Por isso que eu estava dizendo, para dar se eu fosse trabalhar. Estava, mãe, para dar se eu fosse trabalhar, porque eu estou com solda de mão broto, bebê. Ei, ei. Mas não quero lhe falar só esse barulho doer. Saímos com solda de vizinho, meti uma salada, enxerga para o mão broto, minha irmã. Ah, ah, ah. Ei. Não desiste. É pai aquele que cuida. Ele tem afeto por ele. Eu sei, bebê. Mas ainda é para chorar, sem dizer que o pai morreu. Não faz isso, bebê. Errei. Ele é o único homem que o teu filho conhece como pai. Eu sei, bebê. Bonitas, por favor, ya. Por favor. Por favor, ya. Sobotices, não, ya. Você não tem que dizer se merece ou não. Você não tem que dizer como é que eu levo a minha relação. Vocês não sabem nada, vacunas. Ô. Pode ver o direito da mãe. Já estou coiso por aqui, pelas coisas que ele falou. Porque a pessoa foi xingar lá, vacuna. Envia aquelas missões e me perguntar se eu vou ir trabalhar que hora. Porque, quem? Tu, o garoto já está bem ansioso para vir. A pergunta se pode, já vi. Agora, vamos chamar, chamar o bruto para nos aquecer, bebê. Ô, bebê. É, Mali. Putas, que eu pare. Ô, bonita, não vou ser pessoas que me estranham, só. Eu detesto. Quando o meu marido já está simulando o comportamento que ele não sabe disso, ya. Quando ele já está simulando o comportamento que eu lhe jurei fidelidade e para toda a vida é mais seis meses. Não te jurei. Explica isso. Quando nós casamos. Explica isso. Então não me complica o sistema. Ô. Dizeste bem de viver aí, eu me enrolar no mato. Bebê. Mesmo o meu esborracho da fazenda, eu vou lhes domesticar. Porque eu estou a pensar morar em ter um marido na fazenda. Estou a pensar de ter meu marido na fazenda. Tá entendendo? Mas não me fala isso. Eu tenho que ser um confiante. Confiante, confiante, confiante. Fim, fim. Eu tenho que ser um confiante, confiante, confiante. Isso não é azar. Eu penso que você lava. Me devo como a verdade, bebê. Mas, epá. Joana Smith? Hum? Bem, vai. Ele também acho que está sensível porque vai completar dois anos, né, filho? Vamos já. Prazer. Vamos fazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 mais você ser na linha, quanto mais você ser retinha, mais ele vai te fugir. Não seja coarra, mas impõe. Saiba o teu valor pra você lhe ter aqui. Não fica com medo de perder homem. Não fica com medo de perder relação. Não fica com medo de perder romance. Pra você lhe ter aqui. Não fica batalhadora a correr. Mandou acabar, acabou. Não quer ter, não quer. Tá entendendo? Agora bem, batalhadora, humilde, as humildes estão a lhes levar, batalhadora nos casamentos. As humildes estão a lhes levar as coarra pra foderem no casamento. As humildes estão a levar as putas, enquanto você tá com as crianças no hospital, pra foderem na tua cama. Tá entendendo? Batalhadoras, corredoras, tipo atletas atrás de homens, atrás dela. E essa é também a neta da vossa vibe. Porra! Mas eu não quero ter sexo com ele. Tô suja por isso. Não quero ter sexo com ele. Tô obrigada. Ô! Tô obrigada. Não! Ô! Que isso? Vamos mudar de tática. Essas do tempo da neta são perigosas. Não, não é mudar de tática. Na verdade, é o oposto atrás. Os homens têm aquele pensamento e as mulheres têm, não é isso? Eu tenho que ser uma mulher submissa, uma mulher respeitosa, uma mulher das regras, de fazer a simulação, de comer de boas maneiras, não gritar, não escandalizar. E ele vai me dar o amor sincero, não vai me trair, tá? De te enganar. Quanto mais trabalho você dá, mais eles querem. Quanto mais coarrona você é, mais eles querem. Eles são corpos, eles são sujos, posso assim dizer. São sádicos, não é sadismo, é... pervertidos. Tá entendendo? Nós temos que ficar muito batalhadora. Aí é... Bebê, tá te enganar, é? Ela se enganar, é? É... Ô... Já... Xobotice, bebê, Xobotice, volta e meia, já levou uma matalhadora. Volta e meia, já levou uma fã. Atleta física, atrás de homem, atrás de relação. Acha que vai dar o que a gente vai ver essa vida? Eu, hein? Após me chamar de gay, mas eu não gosto assim. É mentira. É mentira. Hum... Hum... Sabe porquê que eu notei isso? Porque eu trabalhei muito na casa das putas. E no tempo que eu trabalhei nessas coisas de stripper, eu via sempre como é que era. Quando você é uma puta, não é isso? Uma dançarina, uma stripper, e você é muito lá das finúrias, das etiquetas, não sei o que. Você tá pausada, tipo, chegaste, estás a dançar, estás aí, se espantou copinho. Essas coisas que não te notam. Minha, você já vem esfumada, faz a botei putice no palco. Vai ficar tipo um melis, cheia de abelha, tudo isso, porque eu quero dançar com essa, quero dançar com aquela. Por que então? Não é mentira. É verdade, sim. É verdade, sim. Vocês são muito hipócritas. Se fosse pra... Se fosse, não. Só que, tens que ter... tens que alternar. Porque você não vai viver uma vida de puta pra todas as minhas três meses. Por isso é que tem aquela música dama na rua, puta na cama. Estás a entender? Porque eles gostam de manter as aparências. Eles nunca vão querer ficar tipo, ia tocar essa bitch mesmo, ia bitch, não sei o que, se assumiu não, não sei o que. Estás a entender? Para manter as aparências, você tem que ser uma dama na rua, mas das putice mesmo, você tem que ser sábado. Porque não sei o que. É mentira, é de chupar, é de chupar, é de abrir, é de abrir. Eu não quero, não quero, bebê. É de lhe fazer ciúme, é de lhe fazer ciúme, bebê. Estás a entender? Eles só não ficam, por isso na fazenda, porque aqui já é bem normal, eles só não ficam, mesmo assim, com as putas assim, por todas as aparências, das famílias, dos amigos, se não gostam de uma boa rosquice, gostam de uma boa roscaria, bebê. Porque responde-se a minha pergunta, qual é a tua pergunta? Não, tens que alternar, porque talvez você não vai ver como uma puta every day, não vai ver como uma puta every time, estás a entender? Eles gostam de uma boa escoa rir, gostam de uma boa escoa rona. Porque se eu não confio, eu vou debatar, eu vou te pedir, eu vou te favor, mas você mulher que está pedindo, eu vou te favor, para te foder, no marido. Há muitas maneiras de você, eu não vou te pedir, eu não vou te pedir para ter seco, mas eu vou te provocar, até você implorar, eu vou te provocar, até você implorar, eu não vou te pedir para ter sexo, mas eu vou te provocar, até você implorar, até você ficar afobado, até você ficar com o pírito na mão, bebê. Eu vou te foder, mulher, eu vou te foder, mas eu nunca vou te pedir, bonito, nunca, nunca, porque, amém, marido, nunca mais me provoca, marido, nunca mais saudades tuas, amores, tipo no broto, eu lhe provoco, bom no snap, porque ele me snap, no snap, me segue aqui no coiso, bebê, eu não lhe peço, porque eu gosto do pírito dele, mas eu provoco, até ele inventa, já vou de dor de cabeça, inventa, já vou de assunto, quando nós brigamos, eu provoco, até ele a dor de cabeça, até ele inventa problemas, é bebê, che, eu vou te implorar, para quê, fofo, quem tem a chobota, quem tem a mucunha, quem tem o calor, é você, cala a tua boca, porque eu sou confuso, quem era Eva, era você, cala a tua boca, quem deu a massa, é você, cala a tua boca, confuso, iludido, ah, bebê, eu não vou pedir para ter sexo, mas eu vou provocar, até você implorar, vou provocar, até você implorar, bebê, é bebê, tipo, não estou lá, minha califa casou, mas ela perdeu o bebê dela, ficou tão triste, perdeu o bebê dela, coitada, meu marido, minha mãe me procuraste, não fala isso, tive uma fobada de sexo, saudade, que saudade, bebê, manda saudade, manda um vídeo, a partir da palma, o cu a bater palma, no whatsapp dele, se você não está bem com ele, mete um vídeo no snap, bem gostoso, não pede, não implora para ter sexo, até a puta, a cobra, para lhe foderem, e você como a mulher da regra, uma mulher que não muda, do manjo, vai ficar assim, bem fobada, porque bem batalhadora, não, não pede, provoca até ele implorar, mas são os confusos, os homens são os confusos, os bebês, que se eu confio, uma limpa, não também me procuraste, bebê, se arruma, fica gata, provoca, bonita, limpa chão, com a tua vida galinha, a puta, estás a limpar o chão, aquilo já, mas que portanto, aquilo já, estás a limpar o pôr, já sim, aquilo é só limpar o pôr, bebe, precisa dar-me uma confusa, precisa limpar o pôr da tua casa, bonita, aquilo, estás a limpar, estás a limpar o pôr, oh gata, estás a entender, se tem esfregona, aquilo é, é, que bonita, oh confusa, meu marido nunca mais me procurou, só confusa, vão te procurar como, vou te procurar como, cheiro de alho, cheiro de camisola, rasgada da unite, vida é só crítica, vida da puta da net, oh, vida é, oh, vão te procurar como, depois bate uma frustração, quando você vê uma quenga mesmo bem verde, está a entender, fica aí bem frustrada, essa mané triste, tem isso, tem isso, ah, é o quentão, por isso é que ficam preocupadas com essa fita, é feitiço, feitiço da puta que eu pare, você que me deu feitiço, feitiço da puta que eu pare, me manipulchão, fofa, oh, me empucou, me empucou, que feitiço, tudo é feitiço, tem que ter química, todas as contas, todas as, cheiro a boneca, cheiro a bonealho, nem sabe mais o que tomar lingerie, não sabe o que é um baby doll, só meter lingerie no dia 14 do desnamorado, para lhe levar na pensão, onde é big sana, depois bate uma frustração, bate uma frustração, bebê, você que está batalhando, é um minuto, amor aqui, eu vou ver na minha vida, não sei o que, eu moro bem, santa, eu vou estar me chamando suja, mas suja aqui, eu te sigo, ou suja, porque toda a barra, bebê são tácticas, são tácticas, sem dizer não, para ele sentir vontade, para ele sentir saudade, você não pode ser muito cudebega, mana cudebega, mana que se entrega, ou, estás na casa do seu marido, não pode ser também entregada, toda hora, vai ficar já bem fácil da tua cona, toda essa, abriu o chanel, amor, e não quer ter sexo, fica difícil também, estás na vida, mas estás difícil, estás no ponto, mas estás difícil, vamos na quenguice, vamos na putice, eu sei que também, é uma puta difícil, toda hora vem, já já estás aí, fica na minha vida difícil, que ele sente saudade, aumentou o cachê, se estava a dar 100 mil, vai dar 200, vai dar 300, eu não quero, aí está, estou um pouco ocupada, bem entregada já, depois cheirou o xixi, porra, porra, e aí,